Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu tenho certeza que os palmeirenses tem muito carinho pelo ex-presidente Paulo Nobre que deixou o clube no final de 2016 e nunca mais pisou no Allianz Parque. Ele fez essa revelação pra mim na semana passada eu tive um encontro, um bate-papo exclusivo com ele e vou aqui revelar não apenas aquilo que ele me disse que foi ao ar no jogo aberto da Bandeirantes, onde eu trabalho, vou deixar o link aqui na descrição pra vocês acompanharem tudo aquilo que ele falou sobre outras questões também, mas também vou revelar alguns bastidores dessa conversa a gente conversou muito fora do ar também. Ele não pisou mais no Allianz desde que saiu do clube e ele explicou porque ele tinha um camarote no qual ele adquiriu naquela época na arena que ele inaugurou no final de 2014, naquela situação difícil do time dentro de campo, naquelas derrotas pro esporte depois empate com o Atlético Paranaense que acabaram por resultados paralelos salvando o clube de mais um rebaixamento o Paulo Nobre assume em 2013 e resgata o time da Série B e financeiramente também colocando dinheiro do próprio bolso pra que o clube pudesse o pagar anos a fio sem prejudicar o orçamento e tudo mais e daqui a pouco vocês vão saber que isso não aconteceu mas enfim, o Paulo Nobre não foi mais no Allianz por conta de mágoas políticas e vejam o que a política é capaz de fazer com as pessoas o Paulo Nobre tão querido pelos torcedores, com uma identificação enorme, tremenda com o clube uma arena que ele ajudou a inaugurar, fez parte de toda a negociação quando era vice-presidente ainda lá em 2006, 2007 e aí depois na sua gestão a arena é inaugurada e mesmo assim ele nunca mais pisou lá. Tem um camarote e ele disse que enquanto presidente usava o presidencial. Depois que ele deixou a presidência as palavras dele foram muito fortes ele disse que não quer correr o risco de encontrar algumas pessoas as quais ele tem verdadeiro nojo nós sabemos quem são essas pessoas e pra vocês entenderem o que acontece o Paulo Nobre, quando ele coloca dinheiro do bolso dele, pela sua expertise no mercado financeiro por tentar entender e recuperar o Palmeiras como instituição naquele momento endividado e numa fase terrível dentro e fora de campo, ele começa a angariar patrocinadores começa a capitalizar pro clube e a Crefisa já colocava ali e começou a ampliar os seus investimentos ora com patrocínio na manga, no ombro, na meia foi uma novidade o Paulo Nobre conseguiu essa negociação de ir cada vez mais ampliando esse investimento da Crefisa que queria investir no Palmeiras e queria ter um patrocínio master e até analisava outros clubes pra vocês terem uma ideia de que às vezes o dinheiro ele não tem time que claro, a gente sabe da torcida do Luiz Lamacchia pelo Palmeiras e hoje da identificação da Leila Pereira, sua esposa, presidente da Crefisa hoje tem uma identificação, mas na época eles nem sequer pensavam em investir apenas no Palmeiras ou no Palmeiras, tinha outras possibilidades o São Paulo inclusive era um dos postulantes a receber os investimentos da Crefisa no final da gestão Paulo Nobre, quando a Crefisa queria botar cada vez mais dinheiro o Paulo Nobre, pelo que me contou, percebeu uma tentativa da Crefisa participar mais da gestão e aí o Paulo Nobre como é um cara muito duro em determinadas situações ele começou a perceber isso e as coisas foram não acontecendo e aí houve uma pressão junto aos conselheiros e junto a pessoas próximas ao Paulo Nobre pra que tanto o Luiz Lamacchia quanto a Leila Pereira entrassem no conselho pra que além dos investimentos eles tivessem mais poder dentro do clube e o Paulo Nobre era contra, por exemplo, a tornar a Leila Pereira conselheira porque segundo ele ela não tinha o tempo mínimo necessário como sócia eis que surge uma carta de que ela era sócia benemérita desde 1996 assinada pelo ex-presidente também Mustafa Conturci essa autorização ela foi divulgada na gestão Paulo Nobre e ele não sabia e ele foi consultar os seus pares, entre eles Maurício Gagliotti que além de homem de confiança dentro da gestão sempre foi um amigo pessoal e o Gagliotti naquele momento desmentiu, disse que não sabia daquilo que a coisa ia ser consertada, que a Leila não seria conselheira o mais curioso é que o Paulo Nobre deixa a gestão no final de 2016 e em fevereiro de 2017 ela é eleita conselheira e aí ela entra definitivamente dentro do ambiente político do clube isso pro Paulo Nobre foi como uma facada nas costas ele se considera traído não só pelo Gagliotti mas outros homens de confiança dentro da sua gestão participaram dessa legalidade da candidatura da Leila e o ingresso dela dentro do ambiente político do clube então fica muito claro que o Paulo Nobre não quer participar desse jogo que tem a ver com uma questão financeira mas que também tem a ver com aspirações políticas o dinheiro investido pelo Paulo Nobre de quase 200 milhões de reais ele seria pago em 10 anos, sem onerar a folha salarial do clube porém, pra vocês terem uma ideia a Crefisa junto com o Gagliotti, autorizado pelo presidente Gagliotti decidiram pagar de uma vez só esse valor pro Paulo Nobre não teria necessidade disso mas vocês sabem qual a intenção, qual o intuito de cortar qualquer relação com o presidente Paulo Nobre pra que esse nicho político ficasse livre de qualquer tentativa do Paulo Nobre de se aproximar de qualquer débito com o ex-presidente e aí a dívida do clube fica com quem? com a Crefisa porque a Crefisa empresta esse dinheiro pra pagar o Paulo Nobre e aí o clube ao invés de dever o Paulo Nobre numa dívida que já estava parcelada e já estava feita a dívida fica com a Crefisa que só aumenta o clube, a Crefisa tem boas tem benesses ao clube não só na contratação de jogadores pagamento de parte de salários de alguns atletas mas também investimentos no centro de treinamentos em centro de formações em outras atividades que faz com que o Palmeiras sem a patrocinadora hoje consiga se sustentar isso tudo a gente sabe, beleza mas tem uma dívida que só cresce no clube com a Crefisa e isso precisa ser revisto o Maurício Gagliotti inclusive adotou a postura recente de não divulgar mais balancetes e precisar ver uma pressão no conselho pra que haja mais transparência porque o clube não pode não pode a gente sabe que há uma necessidade de títulos há dinheiro entrando mas não pode cometer irresponsabilidades de se não aproveitar esse momento aumentar uma dívida que ali na frente vai ser impagável e aí o Palmeiras pode voltar a ter tempos difíceis novamente então tem que aproveitar muito bem essa presença da patrocinadora mas essa relação entre dinheiro e política é que desgostou o presidente Paulo Nobre e por isso ele não pisa mais no Allianz Parque ele até disse que renovou o seu camarote por mais cinco anos e que pretende um dia voltar e a gente sabe que ele só vai voltar caso o Gagliotti não esteja lá ou a Leila Pereira não seja presidente quem sabe porque agora ela pode sim se candidatar a sucessão do atual presidente o Maurício Gagliotti ele não foi mais no Allianz nesses últimos três anos diz que assiste o Palmeiras apenas do sofá de casa e é triste a gente vê um cara que recuperou o clube inaugurou o Allianz Parque que completou cinco anos essa semana que tem bons serviços prestados que sempre foi um palmeirense um torcedor fanático um cara abnegado pelo clube mas que por tudo isso que aconteceu acabou afastando ele da sua maior paixão no futebol que era o caso do Palmeiras então torcedor se eu pudesse responder hoje hoje não há nenhuma chance do Paulo Nobre voltar a se candidatar voltar a ser presidente inclusive quando eu cheguei no escritório dele para fazer a entrevista eu perguntei se ele estava mais tranquilo depois de ter sido presidente do clube e ele falou aquilo lá é um moedor de alma porque você não assiste um jogo como torcedor você fica preocupado se a bola vai entrar para saber se tudo que você fez acabou dando certo você se sente responsável pelo jogador que está lá na pequena área para acertar um chute para cobrar um pênalti então ele está muito foi muito tenso todo esse período que ele viveu à frente do Palmeiras ainda mais pela forma como terminou e ele ainda deixou o clube com o título da Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro de 2016 então hoje, senhores Paulo Nobre talvez no futuro bom, aí o futuro a Deus pertence comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa história toda inscreva-se no canal e até a próxima tchau